Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão aí em casa? Vocês estão fazendo as atividades de educação física? Estão executando aí? Estão brincando com o papai, com a mamãe, com seus irmãos? Como é que está sendo aí em casa? Está tudo bacana? Eu espero que sim, eu espero que realmente vocês estejam ativos em casa, brincando, correndo e não só ficando na tela do celular e da TV. A TV somente para fazer as aulas daqui da escola, tá bom? Para assistir a aula da escola, para assistir as aulas de educação física, enfim, tá certo? Eu quero que vocês se movimentem bastante, para quando a gente chegar aqui, a gente executar somente uma atividade e já ficar cansado, tá certo? Pois vamos lá para a nossa primeira atividade? Ah, tem um alongamento e aquecimento antes, tá certo? Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão todos chegando aqui agora e indo lá para fazer nosso alongamento e nosso aquecimento, tá certo? Vamos começar? Vamos começar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza? Agora lá atrás, vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza? Agora a gente vai alongar o nosso abdômen, tá bom? Segura aqui, faz um pouco flex, só um pouquinho a perninha, tá? Vamos lá! Vamos esticada! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza? Agora vamos alongar a parte inferior do corpo, a parte de baixo, tá certo? Vamos lá, ó! Vou passar aqui um pouquinho e desceu! Ó, perninha aqui esticada, tá? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, esse pé aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, o outro pé, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza? Beleza? Agora você vai puxar o pé, ó! Lembra do nosso equilíbrio estático? Vamos dar ele agora! Opa, opa, puxou! Ó a mãozinha aqui pra equilibrar, ó! Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Outro pé, opa, 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 vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Beleza? Agora eu te vou dar um desafio pra você! Mas já existem outro desafio, mas esse é o primeiro, tá bom? O desafio é, primeiro, você vai, ó, colocar, fazer essa posição aqui, ó, com a mão na cabeça e com a mão na barriga, avançando, tá bom? Ó, vamos lá! Beleza? Agora você vai massagear a barriga e vai bater na cabeça! Vai lá! Faz, 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 faz! Beleza! Agora troca! Vamos lá! Bate na barriga e massagear a cabeça! Vai lá! Ah, eu sei que tem gente que errou! Beleza! Isso se chama coordenação motor, tá certo? Em outra aula o Tibuno vai trabalhar mais refinadamente, tá bom? Vamos lá pra nossa primeira atividade! Vamos lá! Pessoal, a nossa primeira atividade vai ser, a gente vai precisar de um colinho de papel e agente ou com papel, tá? Um copinho pode ser descartável, pode ser um copo normal, cuidado com os copos de vidro, tá bem? É, já colocou um pouquinho de água se for descartável, pra ficar um pouquinho mais pesadinho, tá? Você vai esticar um pouquinho o papel e agente dentro, tá? E colocar lá na pontinha o copo, tá certo? Tio, como é que vai ser essa atividade? Vai ser um desafio! Tio Bruno vai desafiar você a trazer o copinho somente, e a gente vai movimentando um pouco o rolinho e o copo de vidro, tá bom? Tá certo? Esse é o desafio que o Tibuno vai contar com vocês, tá? Vamos começar? Vamos lá! Vamos ver se o Tibuno vai ser rápido, devagar, se vai ser melhor, se vai ser ruim. Vamos lá! Atenção! Vamos contar! Três, dois, um! Valendo! Vamos lá! Opa! Cuidado! Cuidado! Olha só, ó! O cinturão tá movimentando só o rolinho, ó! Ó! Cuidado! Opa! Beleza! E essa atividade, pessoal, você também vai estar fazendo como competição. Você coloca dois outros, chama o papai, chama a mamãe, chama os irmãos, tá? Se tiver alguma coisa a gente vai ficar baixando, e desafia essa pessoa, pra ver quem consegue puxar um pouquinho mais rápido, tá certo? E... Vamos pra cá, se tá dormindo. Vamos lá! Opa! Opa! E... Finalizamos! Beleza? Esse é o desafio que o Tibuno vai contar com vocês, tá bom? Vamos pra nossa segunda atividade. E a nossa próxima atividade, pessoal, envolve... Lembra? Da nossa guillotina? Ah, legal! Beleza! É... Mas... O desafio não vai ser você passar pela guillotina, somente o seu braço. Você vai fazer essa estrutura aqui da guillotina, aquela vez, fazer na janela, pra uma cadeira, enfim, você usa a sua criatividade, faça e cá, tá certo? E atrás, você vai colocar alguns brinquedos. Aqui eu peguei uma raquete, peguei uma bola de fissal, uma bola de fandebol, uma bola de bolinhas, tá certo? E... Você vai ter que pegar o seu brinquedo antes que a guillotina venha e... Bate no seu braço, tá certo? Porque o sinal vai cortar o braço. Cortar o braço, tá certo? Vamos lá, finalização. Tá? Mas vamos começar? Ó, tem que ser rápido, tá? De acordo com o que ela for parando, você vai ter que ser mais rápido ainda. Legal? Bate no seu braço, vai ativar ela aqui, ó. Um, dois, três e... Foi! Beleza? Peguei um, opa, peguei o outro, peguei o outro, opa, ó, é isso que foi difícil. Peguei, peguei. Peguei todos, agora a gente vai ficar colocado. Vou ativar aqui novamente, pressão, três, dois, um, e... Foi! Beleza? Peguei um, peguei o outro, peguei o outro, cuidado, ó, fica difícil. Eita! 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 Beleza, todo mundo conseguiu tirar e colocar sem tocar na gigantina, tá certo? Você, Carla, será que você vai conseguir? Eu acho que sim, tá certo? Essa foi a nossa segunda atividade. Mas agora o tio Bruno quer falar uma coisa pra vocês. Eita! Toda vez é isso, gente. Nossa aula vai terminando por aqui, pessoal. Essa foi a nossa segunda atividade. E é o fim da nossa aula. De hoje, tá certo? De hoje! Mas na próxima semana o tio Bruno tá de volta com mais aulas pra gente brincar, tá certo? Abraço, e até a semana que vem! E aí E aí E aí E aí